Cantiga velha de Machado de Assis, voz Iba Mendes Capítulo 1 Conversávamos de cantiga populares. Entre o jantar e o chá, quatro pessoas tão somente, longe do voltarete e da polca. Confesse que era uma boa e rara fortuna. Polca e voltarete são dois organismos vivos que estão destruindo nossa alma. É indispensável que nos vacine com a espadilha e duas ou três oitavas do caia no beco, ou qualquer outro título da mesma farinha. Éramos quatro e tínhamos a mesma idade. Eu e mais dois pouco sabíamos da matéria, tão somente algumas reminiscências da infância ou da adolescência. O quarto era grande ledor de tais estudos, e não só possuía alguma coisa do nosso cancioneiro, como do de outras partes. Confesse que era um regalo de príncipes. Esqueci a mim de dizer que o jantar fora copioso. Notícia indispensável à narração. Porque um homem, antes de jantar, não é o mesmo que depois do jantar. E pode-se dizer que a descrição é muitas vezes um momento gastronômico. Homem haverá reservado durante a sopa, que a sobremesa põe o coração no prato, e dá-o em fatias aos convivas. Toda questão é que o jantar seja abundante, esquisito e fino, os vinhos frios e quentes de mistura e uma boa xícara de café por cima, e para os que fumam, uma Havana de cruzado. Reconhecido que isto é uma lei universal, admiremos os diplomatas que, na vida contínua de jantares, sabem guardar consigo o segredo dos governos. Evidentemente, são organizações superiores. O dono da casa dera-nos um bom jantar. Fomos os quatro, no fim, para o junto de uma janela, que abria para um dos lados da chácara. Posto estivéssemos no verão, corria um ventozinho fresco, e a temperatura parecia impregnada das últimas águas. Na sala de frente, dançava-se a polca. Noutra sala, jogava-se o voltarete. Nós, como digo, falávamos de cantigas populares. Vou dar-lhes uma das mais galantes estrofes que tenho ouvido, disse um de nós. Morava na rua da Carioca, e um dia de manhã ouvi, do lado dos fundos, esta quadrinha. Coitadinho como é tolo, em cuidar que eu o adoro. Por me ver andar chorando, sabe Deus por quem eu choro. O ledor de cancioneiros pegou da quadra para esmerilhá-la, com certa pontinha de pedantismo. Mas outro ouvinte, o doutor Veríssimo, pareceu inquieto. Perguntou ao primeiro o número da casa em que morava. Ele respondeu rindo que uma tal pergunta só se podia explicar da parte de um governo tirânico. Os números das casas deixam-se nas casas. Como recordá-los alguns anos depois? Pôde dizer-lhe em que ponto da rua ficava a casa. Era perto do Largo da Carioca, à esquerda de quem desce. E foi nos anos de 1864 e 1865. Isso mesmo, disse ele. Isso mesmo o quê? Nunca viu a pessoa que cantava? Nunca. Ouvi dizer que era uma costureira, mas não indaguei mais nada. Depois, ainda ouvi cantar pela mesma voz a mesma quadrinha. Creio que não sabia a outra. A repetição, fela monótona e... Se soubesse que essa quadrinha era comigo, disse ele sacudindo a cinza do charuto. E como lhe perguntassemos se ele era o aludido do último verso, sabe Deus por quem eu choro, respondeu-nos que não. Eu sou o tolo do princípio da quadra. A diferença é que não cuidava, como na trova, que ela me adorasse. Sabia bem que não. Menos essa circunstância, a quadra é comigo. Pode ser que fosse outra pessoa que cantasse. Mas o tempo, o lugar da rua, a qualidade da costureira, tudo combina. Vamos ver se combina, disse o ex-morador da rua da Carioca, piscando-me o olho. Chamava-se Luísa? Não. Chamava-se Henriqueta. Alta? Alta. Conheceu-a? Não. Mas então essa Henriqueta era alguma princesa incógnita que... Era uma costureira, retorquiu Veríssimo. Nesse tempo, era eu estudante. Tinha chegado do sul poucos meses antes. Pouco depois de chegado, olhem, vou contar-lhes uma coisa muito particular. Minha mulher sabe do caso, contei-lhe tudo. Menos que a tal Henriqueta foi a maior paixão da minha vida. Mas foi. Digo-lhe que foi uma grande paixão. A coisa passou-se assim. Capítulo 2 A coisa passou-se assim. Vim do sul e fui alojar-me em casa de uma viúva Beltrão. O marido desta senhora perecera na guerra contra o Rosas. Ela vivia do meio soldo e de algumas costuras. Estando no sul em 1850, deu-se muito com a minha família. Foi por isso que minha mãe não quis que eu viesse para outra casa. Tinha medo do Rio de Janeiro, entendia que a viúva Beltrão desempenharia o seu papel de mãe e recomendou-me a ela. Dona Cora recebeu-me um pouco acanhada. Creio que era por causa das duas filhas que tinha, moças de 16 e 18 anos, e pela margem que isto podia dar à maledicência. Talvez fosse também a pobreza da casa. Eu supus que a razão era tão somente a segunda, e tratei de lhe tirar escrúpulos mostrando-me alegre e satisfeito. Ajustamos a mesada. Deu-me um quarto, separado, no quintal. A casa era em mata-porcos. Eu palmilhava desde a casa até a escola de medicina, sem fadiga, voltando à tarde, tão fresco como de manhã. As duas filhas eram bonitinhas, mas a mais velha, a Enriqueta, era ainda mais bonita que a outra. Nos primeiros tempos, mostraram-se muito reservadas comigo. Eu, que só fui alegre no primeiro dia, por cálculo, tornei ao que costumava ser. E, depois do almoço ou do jantar, metia-me comigo mesmo em os livros, deixando a viúva e as filhas toda a liberdade. A mãe, que queria o meu respeito, mas não exigia a total abstenção, chamou-me um dia bicho do mato. Olhe que estudar é bom, e sua mãe quer isso mesmo, disse-me ela, mas parece que o senhor estuda demais. Venha conversar com a gente. Fui conversar com elas algumas vezes. Dona Cora era alegre, as filhas não tanto, mas, em todo caso, muito sociáveis. Duas ou três pessoas da vizinhança iam ali passar algumas horas, de quando em quando. As reuniões e palestras repetiram-se naturalmente, sem nenhum excesso extraordinário, ou mesmo curioso, e assim se foram dois meses. No fim de dois meses, Enriqueta adoeceu, e eu prestei à família muitos bons serviços, que a mãe agradeceu-me de todos os modos, até ao enfado. Dona Cora estimava-me realmente, e desde então foi como uma segunda mãe. Quanto à Enriqueta, não me agradeceu menos. Tinha, porém, as reservas da idade, e naturalmente não foi tão expansiva. Eu confesso que, ao vê-la depois, convalescente, muito pálida, senti crescer a simpatia que me ligava a ela, sem perguntar a mim mesmo se uma tal simpatia não começava a ser outra coisa. Enriqueta tinha uma figura e um rosto que se prestavam às atitudes moles da convalescência, e a palidez dessa não fazia mais do que acentuar a nota de decisão da sua fisonomia. Ninguém diria ao vê-la fora que era uma mulher de trabalho. Apareceu por esse tempo um candidato à mão de Enriqueta. Era um oficial de secretaria, rapaz de 28 anos, sossegado e avaro. Esta era a fama que ele tinha no bairro. Diziam que não gastava mais de uma quarta parte dos vencimentos, emprestava juros outra quarta parte, e aferrolhava o resto. A mãe possuía uma casa. Era um bom casamento para Enriqueta. Ela, porém, recusou. Deu como razão que não simpatizava com o pretendente, e era isso mesmo. A mãe disse-lhe que a simpatia viria depois, e, uma vez que ele não lhe repugnava, podia casar. Conselhos vãos. Enriqueta declarou que só casaria com quem lhe merecesse. O candidato ficou triste, e foi verter a melancolia no seio da irmã de Enriqueta, que não só acolheu a melancolia como principalmente o melancólico, e os dois casaram-se no fim de três meses. Então, dizia Enriqueta rindo, o casamento e a mortalha. Eu, pela minha parte, fiquei contente com a recusa da moça, mas, ainda assim, não atinei se era isto uma sensação de amor. Vieram as férias, e fui para o sul. No ano seguinte, tornei a casa de dona Cora. Já então, a outra filha estava casada, e ela morava só com Enriqueta. A ausência tinha feito adormecer em mim um sentimento mal expresso do ano anterior, mas a vista da moça acendeu outra vez, e então não tive dúvida. Conheci o meu estado, e deixei-me ir. Enriqueta, porém, estava mudada. Ela era alegre, muito alegre, tão alegre como a mãe. Vivia cantando. Quando não cantava, espalhava tanta vida em volta de si, que era como se a casa estivesse cheia de gente. Achei-a a outra, não triste, não silenciosa, mas com intervalos de preocupação e cisma. Achei-a, digo mal. No momento da chegada, apenas tive uma impressão leve e rápida de mudança. O meu próprio sentimento encheu o ar ambiente, e não me permitiu fazer logo a comparação e a análise. Continuamos a vida de outro tempo. Eu ia conversar com elas à noite, às vezes os três sós, outras vezes com alguma pessoa conhecida da vizinhança. No quarto ou quinto dia, vi ali um personagem novo. Era um homem de trinta anos, mais ou menos, bem parecido. Era dono de uma farmácia do Engenho Velho, e chamava-se Fausto. Éramos os únicos homens, e não só não nos vimos com prazer, mas atestou que nos repugnamos intimamente um ao outro. Enriqueta não me pareceu que eu o tratasse de um modo especial. Ouvia-o com prazer, acho eu, mas não me ouvia com desgosto ou aborrecimento, e a igualdade das maneiras tranquilizou-me nos primeiros dias. No fim de uma semana notei alguma coisa a mais. Os olhos de ambos procuravam-se, demoravam-se ou fugiam, tudo de um modo suspeito. Era claro que ou já se queriam, ou caminhavam para lá. Fiquei desesperado. Chamei-me todos os nomes feios, tolo, parvo, maricas, tudo. Gostava de Enriqueta, desde o ano anterior. Vivia perto dela, não lhe disse nada. Éramos como estranhos. Vi um homem estranho, que nunca a vira provavelmente, e fez-se ousado. Compreendi que a resolução era tudo, ou quase tudo. Entretanto, refleti que ainda podia ser tempo de resgatar o perdido, e tratei, como se diz vulgarmente, de deitar barro à parede. Fiz-me assido, busquei-a, cortejei-a. Enriqueta pareceu não entender, e não me tratou mal. Quando, porém, a insistência da minha parte foi mais forte, retraiu-se um pouco, outro pouco, até chegar ao estritamento necessário nas nossas relações. Um dia, pude alcançá-la no quintal da casa, e perguntei, com mente e morante o amor w dedicate.